emissoras do rádio. Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e com notícias maravilhosas pra você que tá ligado aqui com a gente no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Até que fim auxílio emergencial municipal foi aprovado, prefeito sancionou e agora já é lei, vai pagar já eh com esse calendário que o que o prefeito já divulgou, inclusive você que mora nessa cidade, serão três parcelas e cem reais, três parcelas na cidade de São Paulo. Atenção, você morador da cidade de São Paulo, capital, foi aprovado auxílio emergencial de três parcelas, é um tipo, tipo auxílio emergencial municipal, só aos moradores que fazem parte do Bolsa Família, que foram aprovados nesse pré-cadastro e aí terão direito a receber cem reais durante três meses, só lembrar que será pago três parcelas de cem reais na cidade de São Paulo, isso é muito bom, pois é, isso aconteceu ontem, quinta-feira, dia doze de novembro, o prefeito sancionou através desse decreto, tá? Portanto, agora já é lei, todos os moradores que fazem parte do Bolsa Família que estão no pré-cadastro, ou seja, que cumprem todas as regras, terão direito a receber três parcelas de cem reais. Tenho notícias também de outras cidades, de outros estados, ó, você que mora em Minas Gerais, atenção, hein, falei pra você em vídeos anteriores sobre o Renda Minas, pois é, a partir de hoje, dia 13 de novembro, o pagamento será liberado no valor de trinta e nove reais, pagamento de cota dupla, por exemplo, outubro e novembro sai junto, lembro que pode pagar até três membros por família, ou seja, trinta e nove de renda per capita, ou seja, trinta e nove reais por pessoa. Então, cada família poderá receber até cento e dezessete reais. Você que mora em Minas Gerais, o Renda Minas está começando hoje o pagamento, é bom você entrar em contato aí com a prefeitura, onde você mora na cidade de Minas Gerais, no estado, aliás, de Minas Gerais, principalmente você que mora aí em BH, né, na grande BH, Belo Horizonte, você já tem contato aí com a secretaria para você entender o calendário de liberação. Trinta e nove reais por pessoa e aí quando soma tudo chega até cento e dezessete reais. Isso é bom? Isso é muito bom nesse momento tão difícil, tão delicado. Algumas pessoas perguntando, ô Alex, e no meu estado, hein, como fica a situação? Eu quero saber no meu estado como fica. Pois é, tem informação para você? Tem informação para você. Preste atenção. O abono natalino, falei sobre isso, a questão do DSTC do Bolsa Família, que é conhecido popularmente como DSTC, mas na verdade é um abono natalino. Os secretários do setor de finanças no estado de Pernambuco, parece que realmente o calendário irá sair, mas o pagamento será no início de janeiro, tá? A expectativa é que pagasse agora, no início de dezembro, mas tudo indica que o pagamento do abono natalino do DSTC no estado de Pernambuco ficará para o início de dois mil e vinte e um, ou seja, janeiro. É oficial? Não. Estamos aguardando o calendário oficial, a gente estava esperando que fosse liberado agora, já nesses próximos dias, o mês de novembro, para começar a pagar em dezembro, mas parece que tudo indica que o abono natalino em Pernambuco, o DSTC do Bolsa Família será pago realmente no início de janeiro. Falta sair o calendário oficial, tá, pessoal? Você que mora no estado da Paraíba, estamos aguardando a qualquer momento sair ao calendário, não foi divulgado ainda o valor que será pago também desse abono natalino, que é o DSTC do Bolsa Família para os beneficiários aí do estado da Paraíba, estamos aguardando a definição dos valores, lembrar que em dois mil e dezenove pagou aproximadamente em média sessenta reais, né? E aí a expectativa é que esse valor possa aumentar. Estamos aguardando a definição do secretário de finanças do estado da Paraíba, então a qualquer momento poderemos fazer um vídeo preparando você, informando você que mora no estado da Paraíba sobre o calendário de pagamento aí, você que mora no estado da Paraíba. Olha, você que é do Amapá, atenção, tem uma notícia muito boa, é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele pediu para que o presidente Jair Bolsonaro prorrogasse o auxílio emergencial devido a essa falta de energia, mais de dez dias já que está acontecendo no estado do Amapá, está faltando energia aos poucos, mas muita gente perdeu alimentos, muita coisa foi mudada nos últimos dias e muito prejuízo para a população, principalmente os mais carentes. Então, a informação que a gente tem é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele pediu, tá, através desse auxílio emergencial, que seja prorrogado aos moradores aí do estado do Amapá, pessoas que estão enfrentando uma situação difícil, pessoas que já vinham recebendo auxílio emergencial, o pedido, o presidente, a gente está aguardando se o presidente vai aceitar esse pedido ou não. Somente se isso acontecer, nesse momento, for prorrogado, nesse ponto, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ele pediu só para o estado do Amapá, devido a essa situação que o que o estado está enfrentando, né? Problemas por falta de energia, as famílias mais carentes perderam muita, perderam seus alimentos, muita coisa ficou podre, estragada, enfim, estamos aguardando se o presidente Bolsonaro irá confirmar ou não essa prorrogação para o estado de extrema calamidade pública que está enfrentando o estado do Amapá, tá, pessoal? Muito bem, ó, se você faz parte do Bolsa Família, mora em São Paulo, então fica atento, hein? Três parcelas de cem reais, é bom você entrar em contato aí com a secretaria da sua cidade, tá, vê aí o calendário, você que mora na cidade, no estado de Minas, renda Minas, portanto, começa pagamento hoje, trinta e nove reais por pessoa, por família, poderia chegar até cento e dezessete reais e Pernambuco e Paraíba, décimo terceiro do Bolsa Família, abono natalino, Pernambuco provavelmente ficará para janeiro, só confirmando a informação e a Paraíba, estamos aguardando a definição, isso pode acontecer a qualquer momento, a liberação calendário oficial do décimo terceiro do Bolsa Família aos moradores, aos beneficiários do Bolsa Família aí no estado da Paraíba, tá bom? Muito bem, você mora em que estado? Me fala uma coisa, o estado onde você mora, a cidade onde você mora, o seu prefeito, o seu governador, tá ajudando com algum tipo de benefício? Estamos fazendo várias pesquisas aqui para saber as cidades que estão ajudando, se a sua cidade, o seu estado onde você mora, tá tendo algum tipo de ajuda, algum benefício, comenta aqui embaixo, é importante a gente saber se o prefeito, se o governador tá fazendo alguma coisa, ajudando as pessoas mais carentes, coloca aqui, Alex, tô recebendo esse benefício do prefeito, tô recebendo esse benefício, essa ajuda do governo, enfim, anota aqui, tá? Também se não estiver fazendo nada, se o governador, o seu prefeito não estiver ajudando, coloca aqui, ó, mora na cidade, mora no estado tal e até agora não recebi nenhuma ajuda, é importante a gente saber e outras pessoas entenderem também o que está acontecendo no estado, na sua cidade, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas, São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco, Paraíba, você vê outros estados também que está tendo alguma ajuda, anota aqui, comenta aqui, tá bom? Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá, blog Alex Silva, deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos, muita gente está terão suas dúvidas lá, quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva, abraço a todos, pessoal, até a próxima, bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho